Bom dia, meu povo fantástico, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Já tô vendo gente aqui na sala, quatro pessoas aqui, Mr. Leviathan, bom dia, bom dia, Mr. Leviathan, tudo tranquilo? Estamos aí, gente, primeiramente, saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão com, tá tudo bem, tanto de imagem quanto de som, tá tudo bem? Lembrando que tem um delay aqui entre o que eu falo, o que vocês escutam, entre o que vocês vão responder, o que eu vou falar, tem um delayzinho de cerca de 20 a 30 segundos, isso é normal, por isso que aqui no início já tô perguntando sobre o som, se vocês estão me ouvindo bem. Dona Vanessa, bom dia, Dona Vanessa, tudo ok? Que ótimo. Beleza, gente, guardando aqui também meus coisados alunos e alunas, eu até comentei com eles, eu quero ver se na aula virtual vocês vão chegar atrasados, igual vocês chegam na aula presencial, porque normalmente essa aula, aula de literatura americana, é justamente na sexta-feira, é uma aula que vai de oito horas da manhã até 11h40, é, e aí, a Dona Rafaela aí, e aí o povo começa a chegar 8h15, 8h30, então já falei assim, quero ver, ontem eu mandei, botei lá no grupo desde o WhatsApp, eu coloquei, se, quero ver se na aula presencial, se na aula virtual vocês vão chegar atrasados, vocês estão dentro de aqui, se vocês vão conseguir chegar atrasados dentro da própria casa de vocês no YouTube, beleza? Mas tô vendo o pessoal aparecendo aí, Gilmar também aí, tudo tranquilo, muito obrigado, joia, é, cá estamos nós, no, na segurança, no conforto das nossas casas, para poder falar sobre o Young Goodman Brown, né, isso é importante porque, como eu falei, né, a gente não sabe exatamente quando é que vai passar, principalmente na parte de escolas e universidades, esse confinamento que é necessário nesse momento, então, o porquê não, tanto, passar esse momento, para a gente ter um PDC contato, né, no ritmo de leitores, tanto para os alunos do curso de letras, o curso português e inglês da Universidade Federal de Catalão, e também para o pessoal que está de fora, né, por isso que eu também convidei ontem as redes sociais de Fantástico Cursos, para todo mundo que gosta de literatura gótica, todo mundo que gosta de literatura fantástica, para dar uma passada aqui, para também participar, para a gente participar, por sobre esse clássico da literatura americana, da literatura fantástica, e o Young Goodman Brown, né, Patrícia está aí, bom dia, olha o seu Elson aí, o seu Elson é um condinômio do Leviathan, tranquilo, estamos aí, a turma está aparecendo, obrigado, Patrícia, obrigado por ter aparecido aqui também, tá bom? Então, gente, primeiramente, falar aqui, relax, que essa aula aqui não vai até 11h40, né, porque, até mesmo porque 11h vai estrear o vídeo do canal Fantástico Cursos, então, até mesmo, já fico com o vídeo para você que está aqui, quando der 11h, dá uma passada, porque vai, vai, às 11h vai ao ar, vai ao ar, o terceiro vídeo do primeiro simpósio Fantástico Virtual, que está sendo realizado por mim, pelo Fábio Fernandes, escritor, tradutor, pesquisador Fábio Fernandes, e também pela escritora, professora e pesquisadora, Niqueli Witter, que a gente, no bate-papo do Facebook, a gente resolveu fazer, oferecer nossos três olhares sobre o romance Drácula do Bram Stoker, né, na segunda-feira, no domingo passado, saiu o primeiro vídeo, onde eu falei do gótico Drácula e o gótico colonial, na quarta, saiu o vídeo do Fábio Fernandes, falando sobre Drácula e a colonização tecnológica, e agora, daqui a pouquinho, às 11h, sai o vídeo da Niqueli, falando sobre Drácula e misoginia, que é muito bom, aliás, então já fico convite para vocês ficarem, e também, principalmente, para vocês participarem da segunda rodada desse simpósio Fantástico Virtual, que vai ser, não vai ser um Fantástico Curso, a gente está fazendo um rodízio, a partir do domingo, vai começar a sair lá no Terra Incógnita, tá? No vídeo da, no vídeo da Niqueli, no vídeo da Niqueli, eu colo o link que vai sair hoje, eu já coloquei o link para o canal Terra Incógnita, do Fábio Fernandes, então, você já, já fica a dica para vocês, também, lá, e, no domingo, assistir ao, ao segunda rodada do simpósio, também sobre Drácula, onde a gente vai trazer mais três olhares distintos sobre a obra do Brent Stoker, tá? Aproveita, se inscreve lá no canal do Fábio, canal excelente, tem muitos vídeos, boas considerações, Fábio, tem uma larga experiência aí, tanto como escritor, como pesquisador do Fantástico, tradutor também de grandes clássicos aí da literatura e de ficção científica, então, fica a dica para você conhecer o canal lá também, tá bom? Bom dia, Dinho, bom dia, na sede da literatura, cá estamos nós, já estamos com 17 pessoas, então, essa live vai ter em média, mais ou menos, entre uma hora, uma hora e meia, então, relax, que não vai até 11h40 não, que é o horário normal da aula, tá bom? 11h40 já fica para emendar também aí. Outra coisa, também, o último recado, é que já fica a dica, no dia 2 de abril, no dia 2 de abril, vou estar participando de uma live, na live, com o escritor Ricardo Labuto Goldin, quando o Ricardo Labuto Goldin vai estar lançando o seu segundo romance, e aí a gente vai discutir sobre essa obra, nessa live que vai ser no dia 2 de abril, vai ser lá na página dele, e aí, depois, mais para frente, eu passo os detalhes no canal Fantástico Cursos, e também no Facebook, e nas outras redes, sobre esse bate-papo que a gente vai fazer sobre ficção científica, tá bom? Lembrando que o Ricardo, ele foi vencedor do primeiro prêmio da Odisseia da Literatura Fantástica, com romance com o Rosão, ficção científica, fica já o convite para você marcar aí na agenda, dia 2 de abril, eu vou botar um post no Fantástico Cursos, na página do Facebook, aqui no YouTube, sobre essa live que a gente vai fazer no dia 2 de abril, tá bom? Bom, então, vamos que vamos, nós já estamos falando aqui, ainda mais que a gente tem que ser internet, acho que aí, gente, relax, que também eu volto, tá? Então, a gente está tendo tecnologia, está geral usando internet, então, a gente nunca sabe exatamente quanto tempo a internet vai segurar, mas, calma. Vamos começar, gente, o rango do membrão, então, principalmente aí, já considerando que isso aqui, isso é parte de uma aula de literatura americana, gostaria de saber aí dos meus meninos e meninas, para vocês colocarem aí nos comentários, aí no YouTube, quais foram as primeiras impressões de vocês sobre a obra, tenho certeza que foi uma leitura agradável, não é? A gente sempre pensa assim, quando a gente vai ler coisas do século XIX, que a gente pode se deparar com uma história, uma linguagem mais infandônia, mais rebuscada, mas tenho certeza que, nesse caso aí do Young Goodman Brown, do Nathaniel Hawthorne, vocês tiveram uma boa experiência, e aí, sobre isso também que a gente vai falar, por que que essa obra, um dos clássicos, não apenas da literatura americana, mas da literatura fantástica, tá bom? Então, enquanto eu estou esperando aí, como é que foi essa leitura, suas primeiras impressões, vocês foram surpreendidos, de alguma forma, como, se vocês já tinham lido alguma coisa do Nathaniel Hawthorne, até para mostrar aqui, eu trouxe algumas obras, grande escritor Nathaniel Hawthorne, vou falar dele ao longo aqui da live, mas só para lembrar, normalmente, o público brasileiro tem muito mais contato com a obra do Edgar Allan Poe, e menos com o do Nathaniel Hawthorne, Nathaniel Hawthorne é menos pop, porque o Poe, tem um escritor, que foi mais acolhido aqui no Brasil, mas, já digo desde já, que se puderem, conheço também a obra do Nathaniel Hawthorne, escritor excelente, escritor que é contemporâneo, também do Poe, os dois nunca se encontraram pessoalmente, mas nunca estiveram em nenhum evento, e tal, tudo mais, mas sempre trocavam correspondência, olhares sobre a obra um do outro, e nesse ponto, os dois se colocam como dois grandes escritores, essa primeira leva de escritores românticos, vamos dizer assim, românticos no aspecto de escritores que buscaram imprimir um olhar americano a sua literatura, vou falar também disso um pouquinho mais, logo, logo, tá? Então, se a gente pegar tanto o Hawthorne, como também o Edgar Lampo, como também o Melville, Melville que vocês conhecem como autor do Mob Dick, a gente vai ver aí, temas em comum, temas recorrentes, e que já apontam justamente para essa busca de uma identidade americana na literatura, tá? E aí, por que eu estou falando que é dessa primeira leva? Lembrar, gente, eu já sempre falo em sala de aula, né? Bom dia, Thalita, sempre falo disso em sala de aula, ninguém dorme de um jeito e acorda do outro, ninguém dorme, ah, eu vou dormir, você escritou, você escritou neoclássico, e aí você vai dormir, ah, eu vou dormir, aí você acorda romântico, pô, eu gosto de ser romântico, não, lembrar, isso é um processo, isso é um processo que leva tempo, sempre vai ter a presença, sempre de escolas, de movimentos, de olhares, de posturas artísticas em todos os movimentos literários, isso é assim, não é uma coisa estanque, onde um dia você dorme no neoclássico, outro dia acordou romântico. Eu estou comentando isso pelo fato de que quando a gente vai olhar de perto, normalmente com o literador romantismo americano, a gente foca já a partir de pôr, a partir de rosa, do Melville, mas tem que lembrar também alguns escritores que vieram nessa transição, já no processo, já de passagem da literatura neoclássica para a literatura romântica. Nesse ponto, também lembrar, a gente viu esse saldo de aula das obras do Benjamin Frank, Benjamin Frank nesse aspecto de um arquiteto de uma jovem nação. o Benjamin Frank, enquanto um dos pais fundadores, ele tem essa missão de educar o povo, e a gente viu isso na sala de aula por meio de seus provérbios, provérbios que ele inseria dentro dos seus almanacs. de um dos almanacs, deixa eu beber uma água aqui. E aí, é por meio de seu almanacs que o Benjamin Frank viu uma estratégia para educar uma jovem nação que estava recém-emancipada, recém-independente, e por isso mesmo, como é que eu faço para poder educar esse povo todo aí espalhado por esse país? Então, vamos usar as mesmas estratégias, a gente também comentou isso na sala de aula, vamos usar as mesmas estratégias que o povo já está familiarizado. No caso, vamos usar provérbios, vamos usar essa linguagem tão familiar ao leitor americano por causa do contato com a Bíblia, e aí a gente retoma essa questão dessa identidade puritana, dessa alma puritana que está impregnada na consciência americana e que o Hawthorne vai ser o seu principal artesão. Então, nesse ponto, lembrar que a partir daí dessa consciência do Benjamin Frank de construir projetos de construir uma nação que a gente vai ver esse processo e começar a buscar um olhar nacional como é que a gente faz para construir uma nação e tal. Na sequência, nesse meio tempo também a gente vai ter os escritos do Thomas Paine sobre Common Sense, que já também incendiava a aula americana numa busca de um olhar nacional e tudo isso acabou culminando na independência e também aí no processo dessa construção de um país. E aí, na literatura, como é que isso vai se configurar? Na literatura, a gente começa a ver esses olhares românticos, vamos dizer assim, em escritores diferentes como, por exemplo, James Fenimore Cooper. James Fenimore Cooper sempre está oscilando, alguns o colocam dentro do romantismo, alguns o colocam já no... ainda no final do neoclassicismo, mas... e James Fenimore Cooper que você talvez conheça por conta da obra O Último dos Moicanos. Então, ali você já vai ver O Último dos Moicanos essa busca de exploração de temas nacionais. Inclusive, você encontra muitos paralelos como, por exemplo, o próprio Guarani de José de Alencar. E falando nisso também, aqui é importante a gente comentar. Quando você... Até quando a gente começa a estudar um pouco mais profundamente o Guarani, você vai se deparar com alguns textos que antigamente acusavam o José de Alencar de ter copiado, plagiado o James Fenimore Cooper, né? Que a obra O Último dos Moicanos foi publicada 30 anos antes do Guarani. Mas, gente, aí vamos lembrar da questão do zeitgeist, ou seja, do espírito da sua época. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, independente, os escritores e escrituras que nunca se encontraram, eles acabam compartilhando da mesma sensibilidade artística e acabam gerando obras semelhantes. Então, tanto o Guarani do Alencar quanto também o Último dos Moicanos do Cooper vão se inserindo no mesmo contexto de escritores que buscavam dar esses primeiros passos na construção de uma literatura realmente nacional, seja brasileira ou norte-americana. Então, o James Fenimore Cooper com o Último dos Moicanos dentro de outras obras ele vai acabar se inserindo nesse contexto dessa busca de uma identidade. Também, outro que o brasileiro conhece por meio do cinema é o Austin Weaver. O Austin Weaver também foi um dos primeiros escritores que a gente começa a entrar nesse lado dark, dark do romantismo. Como eu falei, no Brasil a gente conhece bem o Austin Weaver por causa da versão cinematográfica da Lenda do Cavaleiro sem Cabeça que ganhou o filme com o T. Burton. Ali a gente já vai ver o quê? Aí a gente começa a entrar nessa questão. Você já vê ali, por exemplo, na Lenda do Cavaleiro sem Cabeça para eu pegar esse exemplo que todo mundo já deve ter na memória. O quê? Você vê um tratamento, você vê presença de elementos de bruxaria, isso é caro a literatura norte-americana, não sei se como os momentos, está presente no Hawthorne, e também você vê essa abordagem de temas ligados, personagens conectados com a tradição gótica europeia, principalmente inglesa. e aí isso é bem característico. Então, o Washington Weaver está nesse meio caminho entre ainda essa busca, como é que eu faço para escrever uma coisa nacional? E aí você, é muito difícil, gente, no início você fazer uma coisa, porra, vou fazer uma coisa totalmente nacional, você sempre vai contemplar essa tradição, principalmente também porque, vamos lembrar, o povo tinha que vender, né? Então, você faz uma coisa totalmente nova, o leitor e a leitor não se conectam, então, por isso que nesses primeiros momentos era necessário você fazer essa menção, você usar essas convenções, usar essas temáticas, essa ambientação de temas ligados à literatura europeia para poder também você começar a construir e a partir daí usar essa fórmula para dessa massa sair uma literatura norte-americana, tá? Ou também o Charles Brokden Brown, também é um escritor que usou ainda no finalzinho do século XVIII temáticas ligadas à literatura gótica e tiver muita influência da grande dama do gótico a Anne Hedgrave, Anne Hedgrave, que foi uma grande propulsora na literatura inglesa de desenvolvedora do gótico no final do século, no final do século XVIII, né? Então, quando você lê o Charles Brokden Brown, você vê ali também romances como V-Land, você vê essa presença forte do gótico inglês, gótico europeu sob a escrita dele, tá? Então, esses primeiros momentos. É por essa razão que normalmente a gente toma o Paul, o Nathaniel Hoffer e também o Henry Merrill como escritores americanos. Bom dia, Raquel. E aí também a gente, alguns escritores gostam de incluir o Walt Whitman, o Walt Whitman, que é o Captain by Captain, o Walt Whitman, bem conhecido por conta do seu coletâneo de poemas, o Leaves of Grass, as folhas da régua. Particularmente, eu gosto de colocar o Walt Whitman mais conectado ao realismo por conta até mesmo desse lugar que a Guerra Civil Americana ocupa dentro da narrativa dele. Walt Whitman é um escritor muito preocupado com os rumos que a América estava tomando, os Estados Unidos estavam tomando. Ali é um momento que você já percebe na obra do Walt Whitman uma preocupação com as garrinhas que os Estados Unidos começavam a abrir assim por conta do começo de uma postura imperialista, começar a olhar as terras do México. Então, por isso que por essas questões de um olhar mais realista, mais cínico, ou seja, um pouco mais de desencanto com os rumos que os Estados Unidos estavam tomando, eu gosto de colocar o Walt Whitman mais inserido no realismo. Então, por essa questão que vou contemplar aqui, vou falar ao longo daqui da aula, o Paul, o Hawthorne e o Melvin, mas o Paul vai ficar para o outro momento, hoje a gente vai falar aqui da obra do Young Goodman Brown. Beleza? E aí, algum comentário, gente, sobre essa questão, as primeiras impressões sobre a obra do Young Goodman Brown? e eu já começo falando o seguinte, é na obra do Young Goodman Brown que a gente vai encontrar, por exemplo, um bom exemplo dessa questão da literatura fantástica, da literatura fantástica enquanto gênero. Lembrar que quando a gente fala de literatura fantástica, a gente sempre tem um olhar de qual fantástico a gente está exatamente falando, né? É o fantástico modo? Ou seja, o fantástico modo, esse grande fantástico, que é quando você fala de literatura fantástica, normalmente é esse fantástico modo que você está falando, né? Ou seja, é um fantástico mais amplo, é um fantástico que contempla diferentes vertentes, diferentes expressões. A gente tem a fantasia, o gótico, o horror, a ficção científica, o weird, o new weird, lendas, mitos, e por aí vai. Então, quando a gente fala de literatura fantástica, normalmente é esse grande guarda-chuva sobre o qual várias expressões acabam se conectando, tá? Deixa eu botar aqui também, deixa eu conectar aqui a... Vou deixar aqui aberto o site, o grupo do WhatsApp, para poder ver se o povo está comentando alguma coisa. Joia. O Igor está comentando que ficou confuso com as citações de Sally. Beleza, a gente vai falar disso. Bom dia, Beatriz. Bom, então nesse ponto, quando a gente está falando e aí tem esse fantástico guarda-chuva e aí a gente tem o outro fantástico que é o fantástico gênero, o gênero fantástico, que, enquanto fantástico, também está inserido dentro do fantástico modo. E calma, que a gente vai chegar lá. Só para repassar, eu não lembro se eu tive oportunidade de falar isso para os meninos na sala de aula. Fantástico gênero, acho que eu falei isso na literatura inglesa ainda, fantástico gênero, a gente está falando de uma expressão literária que nasceu também no finalzinho do século XVIII, quase na mesma época que o gótico com Castelo de Otranto de 1764, sendo que aqui o gênero fantástico comumente é aceito que aí surgiu com o romance O Diabo Namorado do Jacques Casotti em 1773. 1773, 1772, uma coisa dessa. Então, e aí, e a gente vai ver o grande período, o grande, o momento dourado da literatura fantástica enquanto gênero ao longo do século XIX. Vamos lembrar aqui, gente, isso aqui não é aula sobre teoria literária, mas falar gênero aqui no sentido amplo, gênero enquanto um corpo de narrativas que compartilham das mesmas características, das mesmas convenções e tudo mais, o que fazem o que é ser identificadas como algo que pertence a um campo específico. Então, isso aqui é um conceito bem amplo do que eu estou falando aqui de gênero, né? Então, ao longo do século XIX, a gente vai ver diversas narrativas que exploram o quê? Exploram essa, a construção de uma realidade, uma realidade normal, uma realidade que o leitor e o personagem, normalmente o protagonista, ele vivencia na sua narrativa, é uma realidade normal, cotidiana, ordinária, até que existe, surge o elemento sobrenatural, surge o elemento fantástico, beleza? ou seja, que interrompe o curso da realidade ordinária. E aí, usando a perspectiva elaborada pelo Todorov, no Introdução à Literatura Fantástica, a gente vai ter aí a postura do narrador, né? Aí ele hesita que diabo é isso, diabo para isso aqui, que é isso. Então, será que eu estou, será que isso é realidade? Será que eu estou sonhando? Então, nesse momento de hesitação é que se instaura o gênero fantástico, né? Então, essa questão da relação do personagem e, por consequentemente, do leitor em relação ao surgimento do gênero sobrenatural, é que a gente vai ter esse lugar do fantástico. Então, essa dúvida, a hesitação, é parte característica do gênero fantástico. Para citar um outro caso, só para vocês situarem, citar aqui a pata do macaco, a pata do macaco, outro grande conto também, onde você tem uma pata que é capaz de realizar desejos. Então, sempre fica naquela dúvida, será que é a pata que está realizando desejos ou será que é apenas uma sequência de coincidências? Coincidências, inclusive, funestas, desagradáveis. Mas não vou dar spoiler, corre atrás aí a pata do macaco, do Jacobs, para você poder ler que é um clássico também do gênero fantástico, tá bom? Jói, então, voltando aqui, exatamente o que que característica, o que eu estou falando da literatura fantástica, do gênero fantástico vinculado ao ângulo do membral? Porque aí que é a questão que eu passo também para vocês aí do chat geral, aí não apenas para os meninos e meninas, mas para todo mundo que está assistindo, essa leitura, até onde o Young Goodman Brown, ele de fato vivenciou as coisas que ele acredita ter vivenciado na floresta ou não? Será que esse é um produto de sonho, é um produto da pressão, da pressão sobre uma mente puritana de estar no local que não é agradável para ele? Então, lembrar que o gênero fantástico ao longo do século XIX, ele vai se apoiar sempre em alguns elementos, o elemento onírico, por exemplo, é muito forte, no pé da múmia do Gutier, por exemplo, a gente vê isso, ou também efeitos de bebida, efeitos de drogas, efeitos também de privação do sono, então tudo isso acaba afetando a percepção da realidade que as pessoas têm, o que acaba colocando a gente na dúvida sobre essas questões. O Edgar Allan Poe é o mestre de fazer isso, por quê? Porque o Poe, ele utiliza muito esse olhar da primeira pessoa, ou seja, é o narrador que nos conduz, e os narradores de Poe, normalmente, na grande maioria, não são confiáveis, porra, é tudo bêbado, é bêbado, é viciado, é pessoa que está sofrendo horrores por causa da perda da mulher amada, é pessoa já com problema mental, então, você, será que eu posso realmente confiar nesse narrador? O que ele está vendo, o que ele está descrevendo para mim o que ele está vendo? É verdade ou talelé, talelé da cuca, né? Então, a gente vai ver nesse ponto, e aí a gente começa a criar também uma distinção, já entrando no conto, entre esse estilo das Galampou e o estilo do Nathaniel Hoffa, né? Por quê? Porque, no primeiro momento, ok, os dois são considerados dark romantics, ou seja, eles trabalham com esse lado negro do romantismo, negro, negro, para destacar aqui, é nesse aspecto desse elemento sobrenatural, de contemplar os aspectos misteriosos da natureza, né? Então, a gente vai ver os pontos de contato entre os dois, né? Normalmente, você fala de Paul, você fala do Hoffa. Sendo que, isso a gente vai ver mais detalhes, se Deus quiser, na sala de aula, o quanto antes, o Paul, ele trabalha mais nessas perspectivas sobre os efeitos da mente humana, né? O Paul é um escritor que estava bem alinhado com toda a discussão sobre a mente humana, sobre os distúrbios do sistema nervoso, então, por isso que temas como a tafofobia, a catalepsia, o sonambulismo são recorrentes na obra do homem por conta dessa, porque ele usou esses elementos como matéria-prima para as suas narrativas, tá? Então, e aí também tem um dos grandes, grandes sucessos do Paul, é porque, ao invés de explorar o elemento externo, como fazia os góticos europeus, o gótico europeu, né? Ou seja, em vez de contemplar ruínas, castelos, portas, portas que balanham, portas que rangem e tal, fantasmas, vampiros, lobisomens, não, o povo buscai os demônios no interior da nossa mente. então, fica também, isso é uma coisa que eu explorei na série do canal Fantástico Cursos, o Paul é pop, em homenagem a 210 anos, aliás, Paul, 210 anos. Você procura aí depois, aí na playlist do Fantástico Cursos, que você tem uma sequência de vídeos onde eu vou falando de diferentes temas relacionados ao grande de Edgar Allan Poe, tá bom? Então, mas se o Paul, ele explorou essa questão dos atos mistérios da mente humana, no sentido de como é que elementos como o ópio, como a privação do sono, como é que isso afeta a nossa mente, já o Hawthorne vai explorar uma outra pegada. O Hawthorne, ele está muito conectado com a própria descendência do Nathaniel Hawthorne, né? O Nathaniel Hawthorne trabalha muito com essa questão da pressão do pecado, do pecado sobre a consciência do indivíduo. E aí, nesse ponto, cabe destacar, não sei se vocês fizeram o dever de casa e olharam sobre isso, Nathaniel Hawthorne, ele é a quinta geração de americanos na América, né? O Nathaniel Hawthorne tem uma estreita, a família dele tem uma estreita conexão com esse nascimento da América, isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Por que eu estou falando do lado ruim? O lado ruim no sentido de que o Hawthorne, boa parte também da obra dele, uma tentativa de espiar essa questão puritana que tem preguinada na família dele. E por quê? Porque o tataravô do Nathaniel Hawthorne, que foi o juiz, o juiz John Hawthorne, ele foi um dos juízes responsáveis pelo julgamento das bruxas, no famoso episódio das bruxas de Salem ocorridos no final do século XVII, na década de 1660, 1670, 1680. Então, o tataravô dele foi um dos responsáveis por aquele processo coletivo de paranoia em relação à presença do diabo na cidade de Salem, que é a cidade que o Nathaniel Hawthorne tem estreita ligação, a família dele vivia lá. Então, tudo isso aí fez com que esse tema do puritanismo fosse recorrente na obra do Nathaniel Hawthorne. Então, a gente vai ver aí nas obras dele uma tentativa de justamente quebrar essa visão do puritanismo, de apontar uma crítica feroz ao puritanismo. E aí, isso se conecta bem com a própria proposta romântica. Vamos lembrar. Lembra aí das aulas do segundo grau. Lembra lá quando a professora, sua professora de literatura falava qual são as características do romantismo? Ah, valorização do homem comum. Também, resgate do passado nacional. Então, aí, resgate do passado nacional. O que José de Alencar fez? Porra, o que tem no passado nacional do Brasil? Tem índio. Então, vamos usar índio. Vamos escrever Irassema e Guarani. Aí, lá o seu Walter Scott lá na Inglaterra. O que tem no passado na Inglaterra? Ah, tem cavaleiro. Então, vamos escrever Ivanhoe. O que tem no passado nos Estados Unidos? Porra, tem puritano. Então, vamos escrever puritano. Então, a questão aqui enquanto escritor romântico, no âmbito membral, a gente justamente vai ver por parte do Nathaniel Hoffman essa exploração de temas nacionais para justamente, não é criticar, mas também a partir daí você construir, você fazer as pazes com o seu passado e aí construir o projeto de uma nação. Falando dessa presença do puritanismo no obra do Hoffman, fica a dica para ler a sua obra mais conhecida que é a Let's Carlate de Scott Letter, que é um clássico também da literatura americana, onde a gente vai ver justamente disso, o que está presente no ângulo do membral, essa pressão, essa divisão que acaba afetando a psique entre a paixão, sua paixão e também suas obrigações sociais. Falei isso, comecei a falar isso na aula de literatura americana, os puritanos, a América começou a prosperar por meio dos puritanos, por quê? Porque eles sublimaram sua individualidade em prol da comunidade, ou seja, todo mundo se juntava para poder construir tudo, construir igreja, construir celeiro, e aí, por isso que qualquer presença de individualidade que era vigiada por todos, acabava sendo lida como uma rachadura na fortaleza da fé. Então, aqui a gente vê que nos cartelérios é justamente disso, a gente tem o puritano, o Arthur, não estou dando spoiler não, isso está na sinopse do livro, também pode dar spoiler de um livro de 1800 e tal, é complicado, né? Então, aqui a gente vai ter um pastor, o Arthur Dinsdale, que tem uma atração pela fascinante Hester Prime, que é essa mocinha aqui da Cágua, né? Mas, porra, ele é puritano, ele não pode fazer isso e tal, o Hester Prime, então, aqui a gente vai ver um jogo, um jogo muito tenso e que também a floresta está presente, porque é para onde a dona Hester Prime vai ser banida, porque ela não pode mais viver no meio puritano e tal, mas fica a dica, Leia, Scott Lerner, tenho certeza que você vai gostar, grande personagem feminino, literatura americana, é bem forte nesse aspecto, mais do que a inglesa, é bem presente em personagens femininas fortes, escritores também, lembra que eu falei da Anne Bradstreet, lembra que eu falei lá da Phyllis Whitley, então, aqui a gente vai ter aqui na dona Hester Prime uma mulher empoderada, como é que ela constrói seu empoderamento, batendo de frente com a hipocrisia puritana, tá, e pelo amor de Deus, não veja um filme, não veja o filme que tem a Demi Moore, eu tenho certeza que você vai ficar interessado, você vai procurar o filme aí, aí tu vai procurar a dona, o filme que tem a Demi Moore e o Gary Oldman no papel, né, então, não é porque eu tenho o Gary Oldman, excelente ator, porque todo filme é bom, não, então, foge desse filme igual o Diabo com o Gê da Cruz, tá, então, não veja a adaptação, não veja o que, não tem nada a ver, tu vai ficar com raiva do filme, vai ficar com raiva do livro, então, não veja, tá, vale o livro. Então, o Pati está comentando, fez uma pesquisa sobre isso, descobri que temos sete obras entre filmes e minisséries adaptadas entre os anos de 1911 e 1995, beleza, muito bom, muito obrigado, Pati, por essa informação, tá, e aí, falando desse tema do puritanismo, gente, a gente chega na parte do ponto, finalmente, né, desse preâmbulo todo, o que que a gente vai ter? Então, preste atenção desde o início, porque a gente vai ver qual é a estrutura que o Hoffman vai usar aí, olha os personagens, Young, Goodman e Brown, qual é a esposa, o nome da esposa do Young, Goodman e Brown, é a Faith, né, então, por aí, você já está vendo o quê? Que existe algo ali, além do, de se contar uma história, a gente está diante de uma alegoria, e aí, lembrando de alegoria, a gente já falou disso lá em literatura inglesa, né, lembra, alegoria, para usar um exemplo bem peculiar, textos infantis usam muito isso, alegoria são aqueles textos em que, por exemplo, você tem a presença, por exemplo, de sentimentos na forma humana, aquelas historinhas que a gente às vezes tem para as crianças, um dia o amor saiu pelo mundo, encontrou esperança, e junto, essas histórias, então, a gente vê aqui, na presença do texto do Young, do Membrow, esse uso de uma estrutura alegóica, e isso tem uma razão de ser, lembremos, aí a gente tem dois níveis, tá, lembremos, o Nathaniel Hoffa está escrevendo no século XIX, sobre uma história ambientada lá no século XVII, esse texto que ele está, a história do Young, do Membrow, ela, ela se passa durante aqueles, aqueles momentos de perseguição às bruxas, de Salem, ou seja, está falando do final do século XVII, então, é um escritor do século XIX escrevendo sobre, com olhar em relação, ambientando a história no final do século XVII, e por isso mesmo, aí a gente chega no outro livro, que é a questão da alegoria, a alegoria é muito forte entre os puritanos como estratégia de você poder, você, você disseminar, você promover os ensinamentos bíblicos, a Bíblia é uma grande fonte de alegorias, né, então, o que o Hawthorne está fazendo, Nathaniel Hawthorne está fazendo, é replicando, tanto em termos de temática, quanto também em estrutura, essa questão do uso da alegoria, tá, então, por isso que você tem um personagem como Ian Goodman Brown, por quê? Porque ele é jovem, ele é Goodman, ou seja, gente feliz, ele é bom, e é um Brown, porra, Brown, Brown é um dos nomes, assim, mais disseminados entre os puritanos, não vou dizer que chega a ser um Silva entre os puritanos, mas é nessa pegada aí, é um, é nessa pegada que o Brown está usando é o Brown, sei por quê, ou seja, ele usa o Brown porque é um dos, para poder generalizar, para poder tomar, pegar uma parte, pegar uma parte como um todo, né, o Younger Membrow, ele representa o puritano, todo aquele, todo aquele legado puritano, todo aquele pensamento puritano da época, da mesma forma, por isso que a esposa dele se chama Feiffer, então, você, nessa leitura, você sempre tem que conectar as menções que ao longo da narrativa a gente vai fazendo como é que o Brown ele sempre remete a Feiffer, né, não posso perder minha Feiffer, eu posso, justamente por essa proposta, essa conexão com a fé dele, tá bom? Então, isso é uma coisa, imagino que, porra, vocês são leitores experimentados, né, vocês perceberam, perceberam essa questão, e aí, beleza, como é que a história começa? A história começa justamente com o Brown se despedindo da Feiffer, e a Feiffer demonstra uma certa tristeza, porque o amado volte logo, ele vai ter que entrar na floresta, e da noce. Então, aí, mas por que que o diabo do meu Brown tem que entrar na floresta, tá? E aí, novamente, a gente recorre a essa questão alegórica. A gente está diante de um teste, a gente está diante de um batismo, a gente está diante de um rito de passagem, é como se fosse que o Brown tem que entrar na floresta para poder testar a sua fé. Você é puritano? Então, vai lá na floresta para provar a sua fé. Então, a gente já começa a entrar nos terrenos, será que essa história aconteceu mesmo, ou será que não aconteceu? Mas calma. E aí, por isso que o Brown, ele não quer, não quer abandonar a sua faith para poder entrar na floresta, mas ele sabe que existe um perigo implícito aí. Mas por que que é falando de contas o Young Good Membrow tem tanto medo de entrar na floresta? E aí, novamente, a gente tem em mente essa questão do lugar da floresta na literatura americana para os puritanos. Lembre-se que, diferente da literatura brasileira, aí já é outra pegada, os puritanos mantinham distância da floresta. Por quê? Porque os puritanos trouxeram trouxeram da Europa esse imaginário relacionado à floresta que a gente vê isso também, por exemplo, em contos orais que deram origem aos contos de fadas. Lembremos que, hoje em dia, a gente tem uma visão linda da floresta, a floresta tem que ser protegida, ah, eu vou para o meio do mato para poder viver, eu sapo calo na lagoa, eu vou viver no sertão, mas isso é uma visão recente, isso é uma visão já do século, já do romantismo, do romantismo até o século XIX, você almoçou, ah, leva o seu filho para ser criado no meio do mato, essa foi uma visão que a Mary Shelley explicou com Frankenstein, né, mas nesse momento você está falando assim, porra, mas o lago de membral também não é romantismo? É, mas lembra, o Hoffman está escrevendo da perspectiva do olhar da floresta que os puritanos tinham no século XVII, então não é porque ele está no romantismo que ele vai fazer, não, ele está usando o olhado puritanos do século XVII, qual o olhado do século XVII sobre a floresta? É o lugar do capeta, é o lugar do diabo, imaginário esse que foi herdado lá da Idade Média na Europa em relação à floresta, lembre-se, puxa da cabeça aí onde é que todos os personagens de Condefadas existiam, moravam, porra, onde é que fica a casa de chocolate de João e Maria, né, onde é que fica o lobo da Chapeuzinho Vermelho, então tudo que não prestava, onde é que ficava, onde é que o bando de Robin Hood, o bando de Robin Hood enquanto criminosos, onde é que eles escondiam, então a floresta da Idade Média é o lugar de monstros, de lobos, de criminosos, de leproso, dos pares da sociedade, então, e aí, com o passar do tempo isso acabou sendo associado ao diabólico, e foi esse repertório, esse imaginário que os puritanos quando embarcaram lá no Mayflower, levaram lá para a Europa, quando chegaram lá, embarcaram para o Novo Mundo, quando chegaram lá, encontraram uma porrada de índio vivendo, olha aí, olha aí, olha os adoradores, os pagãos, o Brown fala isso, logo que ele está entrando na floresta, ele fala, a qualquer momento o selvagem pode aparecer, o selvagem pode aparecer aqui, e aí, pode me atacar, ou seja, porque ele identificava ali aquele pagão, pagão, ou seja, enquanto pagão no pensamento puritano, automaticamente é um acólito, é um discípulo do diabólico, então, a gente já está vendo aí como é que essa visão da floresta é bem marcada no puritano, ou seja, é o último lugar que eu quero entrar, por isso que falei isso em sala de aula, na cultura americana, aconteceu esse processo de miscigenação que a gente viu no Brasil, ao contrário dos portugueses, lá os ingleses marcavam o quê? Eu estou aqui, você está aí, fica aí, né? Então, é importante identificar essa questão da floresta enquanto fronteira na literatura americana, e falando em fronteira, falei disso em sala de aula também, inclusive, botei também no grupo do WhatsApp, olha lá aquele texto que eu falei, da significância, The Significance of Frontier, do Turner, do Jackson Turner, dessa questão da importância da fronteira na cultura americana, a fronteira é um símbolo da literatura americana, da mesma forma que a ilha é um símbolo da literatura inglesa, vocês lembram que eu falei disso nas aulas de literatura inglesa. Então, aqui a gente vai ver que essa fronteira vai assumindo diferentes facetas até o pós-modernismo, a gente vai ver muito essa questão que é um ponto forte dessa hibridização que a gente vê nos dias de hoje, ou seja, uma subversão de fronteiras, essa que é a fronteira defendida pelo HP Lovecraft nas obras dele, então a fronteira vai assumir diferentes leituras ao longo da literatura americana, estamos falando de um país continental. Então, mas no caso aqui do Hoffer, lembre-se, a fronteira é nítida, a fronteira é nítida, o puritano que vai entrar num outro mundo, numa floresta, lembrar que esse elemento de atravessamento de fronteiras é um dos pontos fortes da literatura fantástica. Se você pegar, por exemplo, diferentes olhares sobre o fantástico, dentre eles, do teórico Remo Cezerani, na obra o fantástico, você vai ver que o atravessamento da fronteira é um dos elementos constituintes do texto fantástico. então, o Hoffer, o Brown, ao entrar na floresta, ele está atravessando uma fronteira, ele está entrando em outro mundo. Essa questão do outro mundo, nem preciso falar, né, dos temas recorrentes da literatura fantástica. Então, assim que ele entra, ele já, e aí que é o ponto, ele já entra, porra, já bolado, ele já entra, já, por meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, e é por isso que eu chamo a atenção de vocês, prestem atenção, esse que é um tema forte do Hoffer. O Paul tinha seus temas fortes, o Hoffer tinha seu tema forte. Qual que é? Essa pressão do pecado sobre o indivíduo. Aliás, por vez, nem é tanto pecado, é a noção de pecado sobre o indivíduo. A gente começa a ver aqui no Hoffer, algo que a gente vai ver também no Paul, também no Helman Mell, veio com o Moby Dick, por exemplo, que essa questão de indivíduos assombrados, personagens assombrados. Isso é muito interessante porque a gente está vendo aqui esse tema recorrente, eu comentei já isso, do individualismo, uma das marcas da literatura americana, esse foco no indivíduo. Isso é parte dessa coisa americana, do self-made man e tudo mais. Então, você vê isso no Ahab, que está perseguindo uma baleia, Moby Dick, tem um ambiente externo, tem não apenas a caça, o seu demônio exterior, que é a Moby Dick, mas também o seu demônio interior, no caso do Ahab. Você também vai ver isso no Edgar Allan Poe, você também vai ver isso aqui no Yang Gilder, do Membrown. Então, essa pressão da noção do pecado, de indivíduos assombrados, é um elemento recorrente na literatura americana. No caso aqui do Hoffman, a gente vê, o Brau entra e assim que ele entra na floresta, porra, ele já está no texto, ele já esperava encontrar, já viu lá um indivíduo, um indivíduo bem vestido, que aparenta mais ou menos 50 anos, e aí esse senhor o cumprimenta, e aí eles começam a andar, né? Aí você, no primeiro momento, quem nunca leu a história, se você der esses textos para alguém e não falar nada, o pessoal lê, não, beleza, enquanto uma pessoa, mas quem é esse indivíduo? O que que, quem é essa pessoa que está dentro de uma floresta de noite nesse período? Então, daí você já começa a observar e o Brau vai caminhando com ele. Vamos lembrar, gente, ou lembra lá da Bíblia, lembra também da tentação, da tentação de Jesus no deserto. Então, aqui você está vendo uma releitura de um tema recorrente, que é nessa questão da aprovação. O Brau foi para a floresta para ser provado, para se provar, para provar a sua fé, né? Foi bem sucedido ou mal sucedido? É isso que a gente vai ver. Então, a gente vai vendo essa questão, como é que o Brau, ele vai colocando ali, ele entra e ele observa que esse personagem tem um cajado. Aí, de novo, olha o simbolismo aí, o pessoal, de pessoal aí do curso, do curso, dos cursos aí do Fantástico e Cursos, né? Esse elemento do cajado forte, o cajado tem todo o simbolismo, um elemento associado à sabedoria, associado a saber, associado à magia, né? A gente sempre lembra dos cajados que os magos usam, tá? E esse personagem aqui usa um cajado, né? Para sustentar, para levar ele e tal. Então, eles vão conversando, você está atrasado, Jungman Brown, eu já estava aqui esperando você, e aí o Brown fala, não, eu estava me despedindo, eu estava me despedindo da Faith, a Faith me prendeu para poder vir e tal, quer dizer, mais dentro da floresta, né? E eles vão falando, e o Brown vai manifestando o incômodo que ele vai sentindo de estar com esse personagem. E aí que eu volto a pergunta para vocês, será que o Brown realmente encontrou alguém na floresta, ele entrou na floresta, será que ele entrou e realmente encontrou alguém na floresta, ou será que isso é um produto de uma enorme pressão na cabeça dele, né? Enquanto puritano, de já saber que foi entrar na morada do diabo. Meu Deus, será que eu vou encontrar ele? Aí ele entra lá, porra, e dá de cara com o homem. Então, aí que é a questão, enquanto alegoria também, será que realmente encontrou ali o diabo? Será que é produto da mente dele? Então, vocês já vão deixando aí também nos comentários o que vocês acham. O Brown encontrou, o Brown não encontrou, é produto da mente dele e tal. Lembrar que aqui é um belo exemplo do que a gente chama do texto fantástico, ou seja, dessa dúvida que é instaurada tanto no leitor quanto no personagem. E a dúvida que vai mantendo o Brown ali na floresta. Ele se pergunta, meu senhor, eu vou voltar, meus antepassados nunca entraram aqui na floresta e tal, e aí é o passo que o personagem ri, as pessoas começam a rir, como assim, Brown? Eu estive com seus familiares, o seu avô, o seu avô prendeu uma mulher quaker na árvore, o seu outro parente, ele mandou queimar uma aldeia toda de índios e tal. Ou seja, o que o Nathaniel Hoffer está fazendo aí? Ele está justamente criticando esse comportamento, está criticando essa alma puritana, essa visão puritana de que eu vou queimar porrada de índio porque são pagãos e tal. Mas aí você pensa, gente, é porque é índio que a pessoa é do diabo? Será que isso é um ato de fato, em nome de Deus, mas será que isso é um ato de Deus realmente? Você queimar alguém por conta de ela não seguir o cristianismo, por ela não ter a mesma visão sua? Então é isso que o Hoffer está criticando aí, essa visão de que, porra, no final das contas, o puritanismo estava acabando fazendo o trabalho do diabo. É isso que aconteceu também no julgamento das bruxas de Sálen. Os juízes, dentre os quais está o tataravô do Hoffer, estava a serviço do diabo. Estão levando várias pessoas à perdição. Então aqui, o que a gente vai ter é esse caminhar do bingo de membral ao longo da floresta, mas principalmente é o caminhar por meio dos seus medos, das suas incertezas em relação ao seu modo de vida. Então ele entra e o Tiago vai mostrando disso. Várias pessoas, seus parentes já andaram comigo por essa mesma floresta e outras pessoas que você conhece. Aí a gente já começa a ser apresentado a outros personagens. e o Brown começa a encontrar pessoas, ele se esconde e ele vê ele se esconde e vê chegando as good, 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 não sei das quantas, que são as bondosas, as moças bondosas. E aí ele vê uma moça, vê uma senhora apressada para poder, que está caminhando na floresta, porque a senhora está indo para o encontro. Ela fala, não, estou indo para o encontro porque eu soube hoje que vai ter pessoas novas sendo iniciadas, iniciadas na arte do demônio e tal. E aí, quando ela se despede, a moça encontra com o diabo, que bom que o senhor está aqui e tal. E aí o Brown fica até estranhando, mas como que essa senhora, essa senhora é tão boa, tão cristã, como é que essa senhora conhece esse personagem tão asqueroso, né? Como assim? Ela se despede e tal e vai embora. E aí o Yanko de Membrow fala, essa moça me ensinou catecismo. E como o Hoffman mesmo comenta no texto, isso tinha um mundo de significados, né? Então, a gente já começa a ver dali esse desencanto, esse gradual desencanto do Yanko de Membrow em relação aos rumos dessa visão puritana. E eles continuam na sua caminhada até o ponto que o Brown se estressa lá com o Diabo e o Diabo se afasta um pouco dele. E nesse caminhar, o Brown acaba também se esconde porque ele não quer que ele escuta barulhos de cavalos vindo, trotando e ele se esconde um pouco porque, imagina, ele não quer ser visto, ele não quer que ninguém da sua comunidade o veja caminhando pela floresta. Ele se esconde e aí ele vê passando pessoas a cavalo que estão indo para algum lugar, estão indo para algum ritual, estão indo para algum lugar e ele percebe que são pessoas que ele conhece, pessoas da sua comunidade e ele fala meu Deus, eu estou vendo geral aqui que eu conheço no meio que esse povo está fazendo aqui no meio da floresta e ao caminhar mais um pouco o Brown se depara com um laço, um laço de fita rosa da sua amada Faith e aí o que ele fala? Ele se escama minha Faith perderam a minha Faith eu não vou perder a minha Faith aqui, olha a alegoria, vou perder a minha Faith aqui, então começa a gritar e tudo mais e aí também a gente tem um belo destaque aqui para algo que os escritores e escritores têm sempre que prestar atenção no processo de construção de um texto que é essa construção do espaço, no caso aqui no texto gótico, da construção de um espaço topofóbico, lembremos o gótico a função do gótico não é dar medo a função do gótico é criar uma atmosfera então o espaço é um elemento fundamental no gótico nesse processo de você sempre trabalhar com essas ansiedades você trabalhar com essa angústia dos personagens e nesse aspecto Young do Membral é uma grande obra para quem está começando a escrever para analisar esse processo de construção de um espaço topofóbico ou seja topofóbico aqui usando os termos do Infotuan do Ziggs Bosch Filho dentre outros críticos ou seja num espaço que desperta o personagem a sentir angústia a se sentir oprimido por aquilo e essa que é a descrição da floresta que o Hoffman está oferecendo para a gente ou seja o Brown olha para cima cadê nem vê nada nem vê as estrelas é aquelas florestas fechadas aquela floresta que a gente vê bem em desenho tipo Branca de Neve lá da Disney de 37 lembra desse desenho da Disney que a Branca de Neve vai correndo pela floresta e aí tem aquelas árvores ressecadas assim com aqueles galhos secos parecem umas garras vai agarrando o vestido da Branca de Neve parece que as árvores estão vivas então é essa floresta que o Brown está vendo ali que é a floresta fechada que é o local do diabólico e olha para cima não vê nem um céu porque as copas da árvore fecham ou seja o Brown está numa catedral devotada ao demoníaco então é nesse processo que ele vai caminhando ele vai andando e aí vê que a faith dele está ali não vou perder minha faith ele caminha um pouco mais e coisa e tal até que chega numa grande clareira chega na clareira e aí ele vê que no meio da clareira tem uma pedra e sob a pedra tem um fogo e o Brown acha aquilo muito estranho ele daquela pressão toda aquela pressão toda ele caminha até o centro do altar e ele caminha ao centro do altar e em sua direção vem uma vem ele vê que vem uma moça uma moça também que ele consegue reconhecer ali lembrando que ali ele não consegue reconhecer parcialmente por causa da escuridão e isso é um ponto também que é caro a literatura fantástica o fantástico a literatura fantástica trabalha com isso principalmente o gênero fantástico ele nunca grava ele nunca afirma alguma coisa a literatura fantástica sempre trabalha no me parece construções de texto como me pareceu ser a voz do xerife me pareceu me pareceu ser a voz do pastor me pareceu me deu me deu a impressão ter ouvido a voz de feio nunca é ouvir nunca é vir é sempre essa coisa que pra quê? pra manter o leitor naquele processo de dúvida será que realmente eu tô vendo esse negócio será que realmente eu tô acontecendo será que os meus sentidos estão também me sentidos estão me enganando né então você vê isso tudo aí por isso que você tem a importância da construção do espaço serve esse propósito né de você não deixar exatamente ver então o Brown ele tá ali no meio daquela clareira diante de um fogo diante dessa moça que se aproxima e ele ele percebe silhuetas no meio ali ao redor que ele não consegue ele não consegue identificar mas pelo som das vozes pelo cântico ele tem a impressão que são da sua comunidade né será que realmente tá ali será que é uma enganação do diabo será que o diabo deu formas às pedras aos galhos pra poder enganar a sua consciência puritana então ainda ali diante daquele altar que a gente chega no grande momento em que o Brown segura segura a mão da Faith e grita até achar aqui o texto pegando o texto aqui no final pra poder achar aqui do só um momento sim aqui que o Brown segura Faith Faith gritou o marido olhe para o céu resista ao mal e aí o que acontece o que acontece é que ele grita esse grito dele Faith parece que as coisas depois disso é como o texto fala não se sabe se Faith ouviu ou não o que aconteceu é que o Brown acordou no meio da floresta e viu que não tinha fogo a pedra estava fria não havia voz ao redor dele e tudo mais e aí o próprio Nathaniel Hoffer coloca a dúvida na cabeça do leitor teria Goodman Brown apenas caído na floresta e tido um pesadelo será que realmente ele não ouviu a Goodman Brown a Goodclose a Goodgoking o Diácono Gouken e tudo mais né mas a questão a partir daí nem tanto se ele ouviu se realmente ele viveu se ele vivenciou aquilo ou foi produto da imaginação dele a questão maior o que que é a questão maior é e depois qual o efeito disso no Goodman Brown ele passou pelo seu teste ele passou pelo seu ritual seu ritual de batismo vamos dizer assim enquanto poetano o que a gente vai ver o que acontece depois Goodman Brown volta e a partir daí ele tem uma outra visão sobre as pessoas que o cercam né a partir daí ele está com o olhar de enxergar apenas o diabo nas pessoas ao seu redor a própria Faith ele trata de forma fria ele perdeu e perdeu a sua fé a Faith está ali mas ao mesmo tempo ele a perdeu então a partir daí ele anda pela sua comunidade ele enxerga nas pessoas acólitas do demoníaco e é nesse processo que a gente vai vendo quais são esses efeitos e aí a gente pergunta será que o Brown realmente vivenciou aquilo será que o diabo contaminou será que ele que está será que ele que é que na verdade a sua fé que não foi forte o suficiente então essas dúvidas é que fazem com que esse conto seja magnífico porque ele abre diferentes interpretações dos leitores e leitores e aí a gente vê que o Brown ele vai vivendo sua vida né ele enxerga o diabo e tudo mais ele começa a enxergar a comunidade dele de uma outra forma ele só vê decadência podridão demoníaco ao redor daquele desencanto ou seja ele se torna ele que passa a se tornar ele que se torna um outro ele que passa a enxergar as outras pessoas de uma outra forma nesse ponto inclusive você vai ver a mesma postura em outras obras como por exemplo no viagem de Gulliver no viagem de Gulliver quando Gulliver finalmente retorna para a Inglaterra ele enxerga ele sente o cheiro nos ingleses né das dos seres humanos desprezivos os yahus que ele encontrou lá na ilha dos cavalos falantes né esse estilo pudre da humanidade a mesma coisa a gente está vendo aqui no Gulliver Brown ele volta para a sua comunidade mas ao mesmo tempo ele não é mais parte dela então e aí como o próprio romance fecha romance fecha dizendo acredite se você desejar mas ora o jovem Gulliver Brown teve um sonho de mau presságio a partir daquela noite ele se tornou um homem triste desconfiado estranhamente pensativo para não de ser desesperado no dia do sabá quando a congregação estava cantando o salmo sagrado uma canção pecaminosa soprava alto em sua orelha e afogava toda a melodia sagrada impedindo-o de ouvir quando o pastor falava do púlpito com poder e férvida eloquência e com a mão sob a bíblia aberta explicando as verdades sagradas da nossa religião e contando vidas santificadas e mortes triunfantes pregando felicidade no futuro ou miséria indizível Gulliver Brown empalidecia cheio de medo de que o telhado desabasse sobre o blasfêmico exalho e sua plateia sempre acordando surpreendentemente no meio da noite ele abandonava o peito de Feifre pela manhã com o prepúsculo quando a família se ajoelhava para orar ele franzia a testa sussurrava consigo mesmo encarando cortantemente sua esposa e saía e depois de viver muito deixando a cova um corpo encanecido secundado por Feifre uma mulher de idade e pelos filhos e netos uma graciosa procissão além de muitos vizinhos não foi esperançoso o epitáfio que gravaram sob a lápide pois ele morreu cheio de culpa e cercado de trevas então é nesse ponto que a gente vê essa crítica do Hoffer a essa visão puritana essa ideia puritana essa pressão do pecado sobre a identidade desses primeiros colonizadores desses formadores da América que conhecemos hoje perguntas comentários e afins meninos e meninas uma coisa uma coisa que vocês querem que eu repita ficou claro algo mais comentários perceberam esses pontos que eu falei no final no mais no geral gostaram do conto esse é um ponto muito bom tanto também para quem está começando a escrever para ver como é que você constrói espaços como é que você faz essa questão da introdução do elemento fantástico e tudo mais o Gagura gostou do conto desse conto muito bom meninos algum comentário essas questões prestem atenção é importante ver isso que a gente vai ver nas sequências a gente vai ver o Edgar Lampol então é importante como é que a gente estabelece esse diálogo esse lado negro do romantismo quando eu falo do lado negro como eu falei no início esse lado dos mistérios da natureza e tudo mal e tudo mais a Mary está falando que eu acho esse final tão lindo exatamente é um final que te prende é um final que te prende sua atenção é uma concatenação de eventos você tem até o momento do ápice lá quando o Brown é uma coisa muito visual pegar a mão da Faith olha segura na sua fé olha olha para o céu então é muito uma coisa muito forte nesse ponto perguntas meninos e meninas estamos aqui com uma hora e cinco daqui lembrando que daqui a pouco gente 11 horas vai sair o vídeo do Fantástico de cursos com Drácula e Misoginia com a pesquisadora professora Nikele Vitter então é o tempo de acabar essa aula você tomar seu café beber uma água e 11 horas está aí no canal para poder assistir bom vídeo recomendo uma bela visão de um pesquisador da Nikele Vitter sobre a misoginia em Drácula beleza lembrando também que no domingo começa a segunda sessão da rodada do Simpósio Fantástico Virtual começando com um vídeo meu onde eu vou falar do Drácula entre doenças e epidemias então vai ser lá no Terra Incógnita na descrição do vídeo da Nikele está o link lá para o canal Terra Incógnita do Fábio Fernandes já vi o convite desde já para você acompanhar na próxima semana começando nesse domingo segunda sessão de rodadas do Simpósio Fantástico Virtual tá a Elineve está falando ficou claro porque diz que um gangue romântico precisa perder exatamente você vê aí muitos elementos aqui né você vê essa pressão no imaginário você vê disso de que inclusive quando o Brown entra na floresta até o texto do Hoffman comenta aqui quem olhasse de longe conseguiu poderia até mesmo tomar tanto tomar aquela figura não o diabo o diabo bem vestido e o Brown com o pai e filho que tinha uma certa semelhança fica implícito ali que o diabo assumiu a forma do pai do avô do Goodman Brown isso aí numa perspectiva a gente pode falar que o que o Brown está enxergando ali é a sua sombra usando uma perspectiva junguiana você está vendo ali essa entrada no terreno é tudo uma batalha uma batalha mental gente isso é interessante você veja como é que tanto o Paul quanto o Hawthorne ele trabalha eles trabalham o campo de batalha o gótico deles né é prioritariamente dentro da mente humana né sendo que o Paul pegou uma perspectiva pegou uma perspectiva nesse aspecto do pegou essa perspectiva pautada muito nas neuroses nos estúbios nos estúbios neurológicos né nas doenças enquanto o Hawthorne pegou esse legado puritano essa pressão essa noção do pecado porque porra pra quem é muito religioso é importante se colocar nesse lugar pra quem é muito religioso essa noção do pecado essa noção transgressão é uma coisa que paralisa a pessoa a pessoa enxergar coisas além do que realmente existem né então você vê como é que os dois eles acabam inovando nesse aspecto a literatura gótica em relação a essa tradição inglesa a partir de uma de novas perspectivas né o Brown tá usando o cenário externo né ele tá usando aqui no caso a floresta né da mesma forma que o gótico europeu usa mas aqui ele tá estabelecendo um diálogo prioritariamente com a mente humana com essa mente puritana que teme o pecado né beleza mas o que minha gente meninos e meninas meus meninos e meninas meninos e meninas aí da literatura americana fluiu tranquilinho lembrando o que que eu passei por cima leia o texto porque isso vai ser texto de prova né então se não lê vai se lascar leia aí leia o texto também vai ter de galampou também na prova e leia o texto que eu coloquei aí também no grupo do whatsapp do texto do turner sobre o significado da fronteira para a história americana tá bom nem essa questão da fronteira que isso é importante sobre isso quem avisa amigo é tá joia minha gente então uma hora e dez vou ficando então por aqui beleza comentários perguntas e afins estamos aqui roth é von franz na veia o comentário de perguntas e afins meninos de literatura americana coloca lá no grupo do whatsapp para poder responder debater alguma coisa mais tá bom pessoal também aí e-mail pessoal mais aí que acompanha do Raquel também que também faz parte dos cursos fantásticos qualquer coisa é só colocar as perguntas nos respectivos grupos dos cursos para a gente poder conversar beleza então a Patrícia também obrigado e aí agradecer aqui né temos 17 pessoas presentes muito obrigado a Lili Neves a Mayra a Esteves a Augusta Pereira a Miriam a Patrícia a Raquel a Linda Beatriz Tanks a Naui Golemos Donaline Ramos o Diogo Emanuel a Thalita Vilar a Nascida da Literatura o Dinho Freitas o Ellison também tá na área a Germara a Rafaela Matins Dona Vanessa Matiola também é e gente muito obrigado pela presença o Beatriz tá ali por favor boa pergunta Beatriz pra gente poder fechar aqui qualquer coisa é só perguntar lá no grupo então tá bom de alunos ou daqui Joyer então gente obrigado lembra se fique em casa vai passar esse primeiro momento necessário todos acreditem na ciência ciência science como diz lá o Breaking Bad science 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 acreditem na ciência se a ciência todo mundo fala o mundo o negócio o bicho vai pegar agora no começo de abril então aguenta mais um pouquinho sei que tá difícil pressão econômica e tudo mais mas aguenta mais um pouquinho mais pra gente poder passar por esse período de uma forma menos danosa tá bom então fique em casa conselhe seus familiares acreditem na ciência acreditem que estudou gente acreditem que estudou quem sabe do que tá falando lembra-se disso fique em casa então que vocês que vocês possam todos ficar na ciência de sua casa em saúde desejo saúde pra vocês saúde por seus familiares tenham um fim de semana fantástico e acompanhem os vídeos que estão mandando estes cursos tanto o de hoje daqui a pouco 11 horas assim como também o que vai passar lá no canal Terra Incógnita no domingo também acho que o Fábio vai botar as 11 horas depois eu vou anunciar no Facebook nas outras redes tá bom então gente obrigado pela paixão de vocês bye bye